Bom pessoal, mais um videozinho aqui no nosso meio de canal No vídeo de hoje eu vou trazer um tema aqui interessante Rua com um nome incompleto Eu já trouxe aqui a situação de rua sem nome Já trouxe pra vocês a situação de rua que não existe Já trouxe a situação pra você que a rua que existe mas tá com o nome errado Já trouxe a situação da rua com o nome incorreto Já trouxe a situação da rua sem nome né E agora eu vou trazer pra vocês a situação da rua com o nome incorreto O que que acontece? Hoje fazendo entregas na cidade de Portão, Rio Grande do Sul Tanto o aplicativo do Mercado Livre quanto o aplicativo do Google Maps Só pra vocês entenderem A ruim questão é Rua Edmundo José Wink Não sei se é assim que se pronuncia mas é assim que se escreve né Vink, uma coisa assim Vamos chamar de Vink Rua Edmundo José Wink Portão, Rio Grande do Sul né A opção que dá é essa rua Edmundo Inclusive é a rua que o aplicativo do Mercado Livre reconheceu né Vamos lá Ó Na verdade essa rua Edmundo já trata-se de rua Edmundo Miller Então aqui já tá com o nome incompleto Inclusive eu já mandei a edição lá pro pessoal do Maps Eles ainda não atualizaram Mas aqui é o nome correto é Edmundo Miller E tá como rua Edmundo no GPS né Voltando lá a nossa pesquisa Vamos de novo aqui Vamos apagar aqui a pesquisa Rua Edmundo José Wink Ó Rua Edmundo José Wink Portão Rio Grande Só o portão já resolve né Portão RS RS Como vocês podem ver Qual é a única opção que aparece É essa mesma rua Edmundo né Agora se eu tirar aqui Botar Edmundo J Ó J.Vink Aí ele vai reconhecer o local correto A rua correta Ó Essa é a rua correta Só que ela tá como rua Edmundo J.Vink Quando fizeram a edição lá Quem fez a edição Ela botou o nome A pessoa botou o nome incompleto Aí acontece esse erro no Maps Às vezes ele reconhece Às vezes ele não reconhece Então Como corrigir Em cima de rotas aqui você clica no nome da rua É um clique rápido né Se você segurar ele copia o endereço Aqui ó Penúltima opção Informar no problema com Edmundo Adicionar ou corrigir uma via Nome da via Inclusive tá até com erro aqui né Agora foi Deu um errinho ali Gide o nome correto da estrada Rua Edmundo José Vinte Mais detalhes Este É O nome correto da rua Vou copiar aqui Vou mostrar pra vocês como eu sempre faço né Vou copiar Ó Tô mandando a edição pro pessoal do Google Maps Sobre esse erro aqui Nesse exato momento ó Enviar Lembrando que isso vale pra rua com nome errado Rua sem nome Rua com nome incompleto Que é o caso dessa aqui E se a rua não existe Tem um vídeo meu que mostra como adicionar a rua Então aqui ó Ganhei 5 pontos Enviei a edição pro pessoal do Maps Tem que esperar agora eles atualizar E o que que eu faço sempre Já mostrei em outros vídeos aqui Mas não custa mostrar de novo Tá marcado aqui né O alfinetezinho tá marcado Eu clico de novo aqui na Onde tá o nome da rua Aqui em cima de rotas Rua Edmundo Ah clico aqui na opção marcador Terceira opção aqui ó Marcador Inserir marcador Daí eu escrevo Vou colar lá Que eu já tinha copiado né Rua Edmundo José Vinc Inserir marcador ó Tá inserido o marcador Com isso Mesmo que o pessoal do Do Maps lá Mesmo que o pessoal do Maps lá Não ache Eu vou ter sempre marcado aqui Quer ver uma coisa ó Tá vendo aqui ó Rua Edmundo José Vinc Eu Lembrando que o marcador Só eu tenho acesso né Cada um tem acesso A seus marcadores né Então Rua Edmundo José Vinc Toda vez que eu digitar Eu vou achar com facilidade ó Rua Ó Já tem aqui até o atalho ó Edmundo José Ó Eu já tenho o marcador Já no sistema O pessoal não vai achar Entendeu Mas o marcador aqui eu já tenho Já tenho o atalho Já salvo No meu aplicativo Então é isso pessoal Espero ter ajudado Aqui tem mais um exemplo De uma rua com nome incompleto ó Rua Erta M Brúcius Não sei se é assim que se pronuncia Também tá incompleto o nome Então isso aqui Causa um grande problema Inclusive hoje aqui Eu tive também dificuldades Nessa rua aqui Vamos ver se eu vou achar Na raça aqui E vou tirar Nome da rua Só pra mostrar pra vocês aqui Vou digitar que é mais rápido Mais fácil O nome da rua é Três Coroas Olha o jeito que tá a rua aqui ó Ó Rua Três Coroas Portão Pode ver que ele não acha Três Coroas Portão Vamos tirar o três aqui Ó Rua Coroas Portão Tá aqui ó Eu tinha botado um marcador Só que eu escrevi Três por extenso Tá como Rua Coroas E na verdade O nome correto é Três Coroas Eu também mandei edição hoje Perto do meio dia Então o pessoal deve estar avaliando ainda Mas só pra manter mais um exemplo Pra vocês Exemplos de ruas Com um nome Incompleto Essa aqui é Rua Três Coroas E tá com o nome de Rua Coroas Então pessoal O vídeo de hoje era isso Espero ter esclarecido essa dúvida aí Como sempre digo Dúvidas Deixe nos comentários Agradeço aos comentários de apoio Que eu tenho recebido da galera aqui Agradeço aos novos inscritos Ao pessoal que tá sempre participando aqui no canal E fui